. . . . . . . . O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Algo que vão a fazer nas as indivíduas? Eu acho que não sei o que vai! Não vá para os que as condições, gente Como as condições, não vá para os que. Posso que você não vá para eles? Sim, só o que você não vá para eles. Enfim EMP EMP systems in command And go down Enemies They shot And go down And go down And go down And go down No 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 O que você está fazendo? Ok, eu estou fazendo o que é que você está. Eu estou fazendo o que você está. Oh, você está fazendo o que você está fazendo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?